em um único estudo brasileiro de que temos conhecimento. Marcão, só rapidinho. Opa. Tu tirou você da transmissão, ficou sem som. Tu só muda ali pro slide, tá? Tu só muda ali pro slide que só tem a parada, entendeu? Ué, tá sem som? Não tá me ouvindo, não? Não, agora já voltou, que eu te coloquei de novo. Quando tu for botar só o slide, é só tu clicar ali naquela telinha. Tá? Aí fica assim, ó. Ah, beleza, beleza. Show? Tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo aí? Tá, agora foi, vai. Então, beleza. Vamos lá, família. Voltando aqui. Questão 14. Método 250 neles, ó. O único estudo brasileiro de que temos conhecimento que fez uma comparação longitudinal ocorreu no município de Pelotas, Gaúcho, tipo, e avaliou a prevalência de GNP. Aí é o blá 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 da questão, né? Nos anos de 1993, 2004 e 2015. Observou-se a prevalência de 63% e 66% de GNP nos dois primeiros períodos e 52% em 2015. Aí continua aqui o blá 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 da questão. Aí vamos lá, pra onde já interessa. Este artigo relata um estudo brasileiro, fez uma comparação no município de Pelotas, na região sul, e avaliou, agora sim, ó, que o índice de gravidez não planejada, GNP, passou de 63% em 1993 para 66% em 2004. A taxa de variação relativa em porcentagem dos índices de GNP entre os anos de 93 e 2004 no município está mais próxima de... Então, família, aqui é uma questão de porcentagem. Tá? É uma questão de porcentagem. Técnica R. Qual é a forma correta para se resolver essa questão? Vamos usar aqui uma regrinha de três. Já vou falar dessa questão da taxa de variação relativa. Tem aluno que fala que é estatística. Já assistiu outros vídeos, né? Aí vem com essa ideia que isso daqui é estatística, que tem que anular a questão. Só que não vai anular, tá? Por causa disso aqui. A taxa de variação relativa é em relação à diferença, aqui, nesse sentido de diferença. Não tem nada a ver aqui com estatística. Você não vai usar nenhum conceito aqui da estatística. Então, é mais uma coisa que, na nossa opinião, na nossa humilde opinião, não vai anular. Mas você pode entrar com o recurso, se você quiser. Só que, na nossa opinião, não vai anular. Não vejo problema nenhum nessa questão. Então, vamos lá, família. Olha aqui. Fazendo aqui a regrinha de três. Vamos pensar em dinheiro, né? 63% vamos pensar em R$63,00. E 66% vamos pensar em R$66,00. Então, qual foi a variação de um ano para o outro? Teve uma variação de 3. Não é isso? Então, é uma questão muito tranquila. Aí, você vai fazer aqui. 63% vai estar para 100% e 3 vai estar para X. Aí, qual é a jogada aqui? Cruzou, multiplicou. Vai ficar 63X é igual a 300. X vai ser igual a 300 divididos por 63. Isso daí vai dar 4,7 alguma coisa que é a mesma coisa que 4,8. Tá? Então, gabarito letra E. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça o papo é reto. Você vai levar um curso um módulo de matemática básica um módulo de matemática de acordo com o edital da PEM O módulo a surpresa está aqui O módulo um curso de português de acordo com o edital da PEM E o mais importante Nas aulas você terá um suporte Você vai ter acesso ao suporte Tira a dúvida do aluno Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida Você não está sozinho E mais quatro bônus É isso aí Mais quatro bônus Não parou aí não Você ainda vai ter acesso a quatro bônus Bônus 1 Um cronograma do zero ao gabarito de matemática Bônus 2 Lista de reforço ao final de cada conteúdo com questões comentadas em PDF Bônus 3 Um e-book de matemática Com 130 questões comentadas com o método MPP Galera que gosta de e-book E o principal Um curso de exercícios da banca IBAD É isso aí A organizadora do concurso Então é a continha de padaria Marcão, quero comprar esse curso Então vamos lá A continha de padaria Se somarmos né Todos esses valores Seu curso sairia Por mais de mil reais Mas hoje Você vai levar tudo isso Por apenas Doze De 33 E 82 É isso mesmo Um descontaço Para você fechar agora a sua aprovação Para você gabaritar A provinha de português E matemática Então você está levando Dois cursos Por esse valor É um descontaço Cara Sai o edital E a sua aprovação Está aqui Legal Então família É isso aí Não espere Né Cuidado Para não ficar faltando Uma semana Para a prova Ah vou comprar O curso faltando Uma semana Para a prova Vou orar por você Cara É agora A atitude é agora Então Vem estudar com a gente Porque aqui ó Matemática é o que Para passar Um abraço Tamo junto Valeu